Bom, e aqui, eu vou criar aqui uma variável boolean x, que é igual a false. Vou fazer um for, vai ser igual a zero, menor que o nosso count usuário, ponto e vírgula, e mais mais. Colocam a condição, if m usuários, a coluna, i, ponto, get usuário, ponto, equals, que significa iguais, a usuário, e, me usuários, coluna, i, ponto, get, senha, ponto, equals, Então, ele vai return true, ele vai retornar um valor verdadeiro, tá? Caso contrário, ele vai retornar false. Bom, tá perfeito aqui, deixa eu só dar uma conferida, tá? Usuário, ok, aqui falta aqui, a gente vai ter que pôr um autoincremento nessa aqui, o count, usuários, mais, mais, ok? Então, vamos testar, ver se vai, funciona, vamos salvar, executar, bom, tá funcionando, vou fechar, ok, então, tá legal. Vamos aqui no formulário login, duplo clique, aqui dá um ctrl x para recortar, vou salvar, e aqui na nossa classe principal, duplo clique, tá? E vou dar o ctrl v aqui, então, ela vai ficar aqui, tá? Eu vou desmanchar esse comentário, vou salvar, tá legal aqui, vamos voltar aqui no nosso formulário login, bom, se observar, tá com um erro aqui, tá? Vamos copiar, tá? E vamos criar aqui um método aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um private, private dados, maiúsculo, ctrl v, e também vamos criar um public void, vou colocar set dados, vou colocar dados, com o parâmetro cls dados, vou colocar aqui, diz, cls dados é igual a m dados, ctrl c, ctrl v, ponto e vírgula, e se observarmos, aqui, os erros acabaram, tá? Então, vamos salvar, beleza, então, tá funcionando, Vou voltar aqui na classe dados, não, aqui na classe principal, e aqui, então, depois que nós chamar aqui o formulário, tá? Nós vamos colocar login, ponto set, set dados, que vai ser igual, vai ser igual a cls dados, tá? Então, vamos salvar, vamos vir aqui no login, vou copiar isso aqui, vamos pegar daqui do private dados até aqui, Então, ctrl c, vamos vir aqui no formulário principal, que é o menu, e aqui, vou apagar esse comentário aqui, ctrl v, ele vai pedir para importar, sim, vamos salvar, voltando aqui no formulário login, que temos que fazer aqui, agora, a hora que ele chama o formulário, tá? O menu, ele também vai ter que entrar aqui, a nossa classe aqui, tá? Então, menu, então, frm, menu, ponto set, dados, ele já puxou automático, cls, dados, tá? Tá funcionando, vou salvar, como sempre, e agora, a gente tem que chamar ele lá no principal também, já salvamos, vamos vir aqui no formulário principal, vamos copiar aqui, ctrl c, copiando aqui, lá no formulário, deixa eu ver, a gente pegou o principal, e no usuário agora, vamos vir aqui, código, e aqui, vamos apagar esse comentário, vamos dar um ctrl v, ele vai pedir para importar, sim, salvando, e aqui, agora, o nosso formulário menu, antes aqui dele chamar formulário, a gente também vai chamar a nossa classe aqui, tá? Então, frm, usuário, ou usuários, f, usuário, ponto set, dados, que é igual a nossa classe, cls, dados, tá? Salvando novamente, já que estamos aqui, vamos aqui no formulário usuários, aqui, rapidinho, e vamos aqui, depois que, do nosso método aqui, tá? Vamos criar aqui, um private int, vou colocar usuário atual, ou seja, ele vai começar com zero aqui, tá? Ponto e vírgula, vamos salvar, vamos voltar aqui agora, Deixa eu fechar aqui, pessoal, para ficar melhor para trabalhar, vamos aqui no formulário usuários, botão direito, eventos, aqui, eventos, tem aqui internal frame, tá? Vamos navegar até internal frame, open it, tá? Clique, e aqui, a gente vai tirar esse comentário, mas antes de inserir o código aqui, vamos voltar aqui na classe dados, e aqui vamos criar um public, aqui, método para poder puxar os nossos usuários, tá? Então, aqui, depois que ele fazer o autoincremento aqui, tá? Eu vou colocar public usuários, ou usuário, tá? Get usuários,